No dia 15 de setembro de 2022, foi inaugurado o mais novo espaço de cidadania do CIE. Localizado na cidade de Guararema, no interior do estado paulista, o espaço nasce de uma parceria entre o CIE e a prefeitura da cidade. Os espaços de cidadania são centros de convivência onde jovens podem trocar experiências, fortalecer vínculos e vivências, além de participar de debates sobre vários assuntos. É um espaço para se sentirem acolhidos e desenvolverem os seus potenciais e aptidões. E agora, os jovens de Guararema podem contar com esse cantinho para expandirem ainda mais os seus horizontes. A importância desse espaço dá autonomia aos nossos jovens, é um espaço dedicado a eles, um público muito especial e específico para nós. Então é um espaço que a gente tem total carinho, zelo, cuidado e estamos muito felizes de ter retomado com as atividades. Porque durante a pandemia esse espaço ficou fechado, então era muito triste. Então ver a casa cheia de adolescentes e jovens participando, interagindo, aprendendo, ensinando, para a gente é um motivo de muita alegria mesmo. Os espaços são lugares de convivência e troca para a melhor proteção e desenvolvimento das potencialidades humanas. Por lá, os jovens participam de rodas de conversa, oficinas de arte e cultura, visitas à cidade, palestras e dinâmicas com momentos de acolhimento, respeito, proteção, trocas de experiências e reflexões. E por meio de futuras parcerias como essa, entre a Prefeitura e o CEE, esperamos multiplicar os espaços pelo país e o número de jovens que terão acesso a esse serviço. Tem experiências novas, coisas que eu nem imaginava que me interessaria, estou começando a me interessar. São coisas legais que me distraem um pouco, desenvolvem mais a parte de raciocínio, convivência social. Esse espaço é fundamental para o adolescente aqui no município, até porque a gente atende as famílias no CREAS e a gente tem tido a oportunidade de fazer o encaminhamento desses adolescentes, né? E vem como, no intuito de uma formação tanto profissional como pessoal, na verdade, um amadurecimento nesse sentido, né? Como essa nova geração hoje em dia tem essa questão muito digitalizada, a interação social, ela é de suma importância nessa idade, né? Isso está ficando um pouco esquecido, então é muito importante para o adolescente ter essa interação social e um espaço desse com esse tipo de palestra, oficinas, que traz um amadurecimento, é bem bacana, é fundamental, na verdade. Um lugar novo como esse e acolhedor, porque os depoimentos que nós temos hoje é que todos que chegam aqui são bem acolhidos. Isso é de extrema importância para o município. Sim, alguns depoimentos que nós temos de pessoas próximas, que os adolescentes eram tímidos, começou a frequentar recentemente, começou a desenvolver autonomia e o prazer mesmo de estar aqui buscando esse aprendizado. Eu fortaleci muitos relacionamentos aqui, eu fiz muitas amizades. É uma experiência boa conviver com as pessoas que estão aqui, por mais que às vezes a gente tenha divergências e opiniões diferentes, a gente sempre consegue entrar em um consenso, então é muito bom. Durante a inauguração, tivemos a presença do prefeito da cidade de Guararema e também de representantes do CIE, como o nosso CEO, Humberto Casagrande. Lá, eles tiveram a oportunidade de apresentar esse espaço para a população e convidar ainda mais jovens para conhecer o nosso cantinho. Cuidar dos nossos jovens, além de ser fundamental, é nossa obrigação. As políticas públicas sérias têm que ter uma parcela para cuidar dos jovens, para pegar esses jovens e inseri-los no trabalho. Bom, é com muita honra e alegria que a gente vem aqui inaugurar o sexto espaço de cidadania. Esse espaço é diferente dos outros porque ele tem uma participação efetiva e muito importante da prefeitura. Graças à visão do prefeito e do secretário, a gente conseguiu desenvolver aqui um modelo de parceria com a prefeitura, que isso torna a coisa mais integrada com a cidade, com os jovens, e afinal de contas, trata-se de um serviço de apoio ao público. Ainda durante o evento, tivemos a apresentação de alguns jovens que já estão frequentando o espaço de cidadania. Eles mostraram algumas das aptidões que estão desenvolvendo enquanto frequentam o nosso espaço. E esse foi só um momento especial dentro de tantos outros que esse espaço irá proporcionar para cada um desses jovens. E o melhor, parcerias como essa, entre o CIE e a Prefeitura de Guararema, podem ser replicadas em outras cidades. O CIE está aberto para administrações municipais interessadas em oferecer novos horizontes para mais adolescentes. Esperamos que essa iniciativa possa chegar em mais cidades e em mais estados e assim atender mais e mais jovens. Entre em contato com o CIE e venha fazer parte dessa transformação.